6 passos que você pode dar para atingir os seus objetivos Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas e no vídeo de hoje eu quero te explicar de forma bem simples quais que são esses 6 passos que você pode dar para conseguir atingir os seus objetivos sendo que esse vídeo aqui, ou esses 6 passos, eu encontrei lá no livro do Napoleão Hill que se chama Quem Pensa Enriquece então o livro do Napoleão, ele é muito bom porque ele pega ali o conceito inicial de como ficar rico e ele explica ali como que você precisa se desenvolver como pessoa para conseguir atingir esse objetivo de atingir liberdade financeira, ficar rico mas para isso você precisa se desenvolver como pessoa e aí, esses 6 passos aqui, eles são universais eu vou explicar ele da forma que o Napoleão explicou na parte financeira mas você pode usar esse tipo de, esses passos aqui você pode usar para conseguir atingir qualquer objetivo que você queira atingir então vamos trazer aqui quais que são esses 6 passos e o primeiro passo é você determinar a quantia exata que você quer mensalmente ou a quantia exata que você quer alcançar talvez você diga o seguinte, Rafa na parte financeira eu quero atingir uma renda de 10 mil reais por mês legal, então esse aqui é o primeiro passo é determinar e escrever a quantia exata que você quer mensalmente o segundo passo é determinar exatamente o que você está disposto a dar em retorno pela grana então, na parte financeira aqui, você só vai conseguir receber dinheiro uma vez que você for útil para a sociedade e conseguir, de alguma forma, ajudar as pessoas a resolver algum problema na vida delas e aí, uma vez que você presta um serviço aí sim, você é pago por esse serviço que você prestou e aí, esse aqui é o segundo passo é determinar o que é esse serviço o que você vai dar em troca do dinheiro que você vai receber o terceiro passo é estabelecer uma data para que você tenha esse nível de capital que você queira atingir legal, você quer ter uma renda mensal de 10 mil reais por mês isso é excelente para quando que você quer atingir esse patamar financeiro você quer isso para daqui a um ano ou para daqui a cinco anos e aqui, a minha sugestão é que você seja um pouquinho realista com você mesmo de quanto tempo é necessário para que você desenvolva as suas habilidades para que você consiga, de fato, se tornar uma pessoa melhor se tornar uma pessoa que tenha mais habilidades para aí sim, conseguir caminhar ali a trajetória e se tornar tão valioso para a sociedade a ponto de ter uma renda de 10 mil reais por mês então, esse aqui é o passo número três determinar a data de quando que você quer atingir aquele nível ali que você colocou o quarto passo é você criar um plano concreto para executar mesmo que você não se sinta capaz hoje de conseguir executar esse plano esse aqui é um passo bem importante que é como que eu vou fazer para desenvolver as minhas habilidades e me tornar uma pessoa que recebe 10 mil reais por mês pelos serviços que eu presto independente se você trabalha em uma empresa ou se você é um profissional autônomo ou se você é um empresário quais que são qual que é o plano concreto que eu preciso desenvolver para conseguir atingir esse resultado o quinto passo é você escrever uma clara e concisa mensagem da quantia exata que você quer atingir o que você está disposto a dar em troca e também um plano claro de como fazer isso então você vai escrever uma mensagem no papel explicando o que que você quer para quando que você quer o que que você vai fazer em troca pelo capital e aí o próximo e último passo é você ler essa afirmação que você acabou de escrever pelo menos duas vezes por dia quando você acorda e antes de ir dormir e aí quando você estiver lendo essa afirmação de manhã cedo e antes de dormir você pega e imagina o que que você tem que fazer e você também vai imaginando você obtendo aquele resultado legal então esse aqui são os seis passos volta aqui se for preciso para pegar passo por passo eu quero dar aqui o meu exemplo de uma afirmação que eu fiz usando um pouco desse processo aqui que o Napoleon Hill explica lá no livro dele quem pensa enriquece eu sou muito fã do material do Napoleon Hill é um material mais antigo mas que traz princípios muito sólidos para você se desenvolver como pessoa para poder atingir os resultados que você quer alcançar essa afirmação que eu fiz ela envolve um pouco esses vídeos que eu estou fazendo nesse desafio de 180 vídeos até a data de 1 de dezembro de 2019 então vamos ler aqui a minha afirmação ela está escrita em inglês eu vou mostrar aqui para vocês esse aqui é um cartão que eu fiz eu também sugiro que vocês façam ele e esse cartão eu carrego ele no bolso sendo que lá no escritório aonde eu trabalho eu também tenho alguns desses e também lá em casa eu tenho alguns deles eu estou aqui na casa de um amigo onde ele tem um estúdio e eu gravo aqui de vez em quando mas nesse cartão está escrito o seguinte até o dia 1º de dezembro de 2019 eu sou muito feliz e grato porque eu estou ganhando uma quantia de 4 mil reais por mês que vem, que é proveniente do canal no YouTube que eu criei e eu estou disposto a gravar 180 vídeos e postar esses vídeos até essa data sendo que ao fazer isso eu ainda estou ajudando milhares de pessoas a transformarem suas vidas então essa aqui é a minha afirmação ela está escrita em inglês porque eu... bom, tem outros mentores aí que eu usei também para escrever e esses mentores usam ali a parte em inglês e eles são americanos, né? então eles escrevem em inglês e eu também acabo escrevendo muita coisa em inglês no meu dia a dia mas você escreve em português aí se você não sabe falar inglês ainda ou se você já sabe falar inglês pode escrever em inglês também mas como é que eu uso isso? eu vou um pouquinho além aqui dos passos do Napoleão o Napoleão, ele fala para escrever, para falar isso para repetir isso em voz alta de manhã cedo e à noite eu acabo fazendo um pouco mais que é de manhã cedo algumas vezes eu repito isso aí depois ali pelo meio dia eu também me lembro de pegar isso aqui que está no meu bolso e repetir algumas vezes aí à noite eu também pego e repito algumas vezes e por que é tão importante fazer essa repetição e repetir essa afirmação aqui todo santo dia de manhã, no meio dia e à noite no mínimo aqui que nem o Napoleão Rio falou pelo menos duas vezes por dia eu faço isso e o Napoleão Rio fala para fazer isso porque ao fazer isso você está dando sugestões para a sua mente e essas sugestões elas vão ir lá para o subconsciente e ao fazer isso eu estou me lembrando das atividades que eu preciso desenvolver para atingir aquele resultado que eu quero atingir e de alguma forma ou outra essa afirmação aqui faz com que eu esteja a todo tempo pensando em ideias para gravar vídeos eu fico o tempo todo pensando em como que eu posso ser o melhor possível ao fazer isso aqui ao gravar um vídeo explicando algumas ideias vamos supor que você trabalha como cabeleireiro tem um dos meus amigos ele na verdade ele é barbeiro ele fica meio brabo se eu falo cabeleireiro porque para ele o cabeleireiro é o cara que corta cabelo de mulheres ele é um barbeiro ele corta cabelos de homens faz barba beleza então vamos supor que ele poderia fazer um cartão desses para ele dizendo o seguinte eu sou até o dia primeiro de dezembro de 2020 eu sou muito feliz e grato porque eu cortei muitos e muitos cabelos eu desenvolvi essa habilidade eu cortei vamos supor dois mil cabelos eu cortei eu fiz mil barbas e cortei dois mil cabelos e eu estou ganhando um retorno de três mil reais por mês fazendo isso beleza então esse aqui pode ser uma afirmação para esse meu amigo e ele poderia ir um pouco além ele poderia dizer e desses três mil reais por mês eu ainda vou guardar no mínimo mil reais por mês para conseguir juntar um valor de oito mil reais e montar a minha própria barbearia e aí isso vai seguindo então talvez por um ano ele ficasse aí com uma afirmação dizendo que ia economizar oito mil reais por mês através dos cortes de cabelo que ele faz e aí depois ele poderia fazer uma nova meta fazer um novo objetivo de aí sim montar a própria barbearia dele se ele, claro quiser montar essa barbearia mas aqui isso aqui serve para qualquer atividade que você desenvolva isso aqui serve para qualquer objetivo que você queira desenvolver vamos supor que você queira aprender a falar inglês de forma fluentemente e você diga assim eu sou muito feliz e grato essa aqui é a sua afirmação no final eu sou muito feliz e grato que eu sei falar inglês fluentemente até o dia 1º de dezembro de 2021 e eu estou disposto a estudar uma hora por dia e aprender entre 10 e 20 palavras novas e fazer isso durante dois anos ou durante um ano e meio beleza então aqui você está usando aí a série de seis passos que eu vou repetir agora que é o seguinte determinar a quantia exata que você quer mensalmente ou determinar o objetivo que você queira exatamente depois determina o que você está disposto a dar em troca disso quais são as ações quais são as atividades que você está disposto a fazer para conseguir atingir esse resultado depois estabeleça uma data para que isso aconteça esse é o passo número 3 o passo número 4 é criar um plano concreto para executar isso mesmo que hoje você não se sinta capaz de fazer isso e você pode ir aprendendo o que é necessário para um dia se tornar capaz depois disso vem escrever uma mensagem clara e concisa da quantia exata que você quer atingir e o que você vai dar em troca e um plano claro para você conseguir fazer isso é escrever uma mensagem para você mesmo e o passo número 6 é você ler essa afirmação é você ler essa mensagem no mínimo duas vezes ao dia se você conseguir ler cinco vezes ao dia ou dez vezes ao dia melhor ainda porque isso está fazendo a sua mente ela está se ela está enchendo com essa informação e essa informação vai lá para o subconsciente essa ideia vai lá para o subconsciente e a gente começa a encontrar oportunidades diversas no nosso dia a dia para fazer esses objetivos uma realidade pessoal esse aqui então são os seis passos que o Napoleão Hill explicou lá no livro dele eu sei que esses passos aqui são extremamente poderosos e eles podem transformar a sua vida se você colocar eles em prática por quê? porque o Napoleão Hill ele explica esses seis passos aqui umas dez vezes diferente ao longo do livro inteiro então ele pegou o livro inteiro e ele vai repetindo essa mesma ideia aqui que eu acabei de explicar para vocês ao longo de todo o livro em formatos diferentes e aí você começa a perceber que cara essa informação aqui é importante mas é isso então eu realmente espero que você pegue e coloque essa ideia em prática em alguma trajetória da sua vida que você queira fazer uma transformação pegue um objetivo pode ser na área financeira que nem eu fiz aqui pode ser na área de negócios que nem eu fiz aqui pode ser na área de investimentos também é na parte financeira pode ser na área de emagrecimento pode ser na área de aprender a dançar uma música diferente eu não sei quais são os seus objetivos mas eu sei que se você fizer essa ideia aqui e botar ela em prática por um mês por dois meses por seis meses você lê isso aqui por seis meses eu tenho certeza que você vai ter muito mais foco em fazer o que for necessário para atingir esse resultado vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais com o que é